E aí galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aí pra vocês Hoje eu quero falar um assunto bem delicado com vocês Você tem aí uma ave Que Ela reproduz normal, mas aí quando É um exemplo, tá? Sai os filhotes, aí Elas querem reproduzir de novo E aí a mãe mata o filhote Ou então joga os filhotes pra fora No ninho e não tá nem aí Eu tenho uma dica Pra dar pra vocês A primeira coisa que você faz é retirar o ninho Tá? Retira o ninho Se tiver filhote já Penado Aí você pode deixar Ele pro lado de fora que os pais vão alimentar Tá? Se não tiver penado Com penas, aí você tem que deixar Eles No ninho Mas aí você tem que tirar Ou o pai ou a mãe Quem tiver batendo no filhote Tá bom? Então você vai tirar isso Se caso, igual aqui Um exemplo Deixa eu pegar aqui esse filhote do burco Isso aqui Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui, desde que esse burco nasceu Ele tem um carocinho aqui Não um caroço É uma feridinha aqui Tá vendo aqui? E aí o que que acontece? Toda vez que cicatriza A mãe dele vai lá e arranca esse caroço Toda vez ela assim Aí o que que acontece? Sangra, né? Pode ver que não tá machucado A cabeça Eu que dei uma limpada aqui No sangue Aí acabou tirando umas peninhas Tá vendo? Mas ele tem esse carocinho Bem aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Tá escurinho aqui, ó O que que eu fiz? Eu tirei o ninho Por precaução Que às vezes Ele tá lá Aí tá sangrando Aí a mãe vê que tá sangrando Vai e mata Ela não ia fazer isso Mas É capaz de fazer Eu deixo um pote grande Aí deixo comida lá Ele vai ficar ali dentro Ali, ó Mas Você tem que ficar Observando Se a mãe e o pai Tá alimentando Mas aqui no caso O pai tá alimentando E a mãe também Mas se caso acontecesse De bater Você tira quem bateu Tá? Primeiramente Você tira o ninho E bota o filhote lá Por quê? Porque talvez Sem o ninho A mãe e o pai Trate do filhote Não deu certo, vamos Continua batendo Aí você observa Quem tá batendo Porque é sempre um, gente É raro ser dois É sempre um Olhou quem é que tá batendo Tira quem tá batendo E deixa Quem tá cuidando Tá certo? Essa é uma dica rápida Que eu devo dar pra vocês Lembrando Quando você coloca filhote assim Que ainda não tá formado Totalmente pra fora Você tem que deixar Semente pra ele ir aprendendo Vendo um pai E tem que deixar farinhada, gente Porque a farinhada Ela é bem fina E aí o que acontece O filhote Ele pode não conseguir Ele não vai conseguir também comer Dependendo da idade A semente Mas a farinhada Ele vai conseguir pegar Tá? E isso vai ajudar muito Ele se desenvolver mais rápido E também vai ajudar o pai Que talvez Aqui eu não sou um filhote Mas às vezes Tem três, quatro filhote Beleza? Então essa é a dica Que eu tenho pra dar pra vocês E espero que tenha ajudado vocês Beleza? Tamo junto Valeu